Ah, Thiago, você tá vindo fazer vídeo de pré-jogo, dia de jogo do Atlético, sem a camisa do Atlético, calma rapaziada, vou explicar pra vocês. Essa camisa aqui vem sendo um amuleto na temporada da NBA, pra quem gosta de basquete, sabe que o Oklahoma City Thunders, depois de muito tempo, vem fazendo uma temporada espetacular. E eu fiz um post lá no Twitter comparando a jornada de Oklahoma e de Atlético nessa temporada, tô usando a camisa, o Oklahoma acabou de dar uma varguida absurda no New Orleans Pelicans, então é uma camisa que eu uso aqui como amuleto da sorte pro Atlético entrar hoje em campo em Caxias do Sul contra o Juventude, um jogo extremamente chato de se jogar, num campo pesado, um jogo que acaba sendo muito pesado também, de muitas divididas, aí sim eu acho que a gente pode falar que é um jogo físico, né, porque durante muito tempo contra o Operário, o Maringá e tudo mais, o pessoal insistia nessa questão do jogo físico, mas ali era um jogo que o Atlético tinha total condição de se impor tecnicamente, né, nesse jogo contra a Juventude, acho que até tem essa capacidade, só que o adversário aí sim é de um nível maior, e eu quero puxar toda a nossa resenha sobre esse jogo, me baseando no que aconteceu em Vasco e Criciúma, não que o Atlético seja um time do nível do Vasco e que a gente vai perder e que existe esse risco, calma, mas eu acho que esse jogo é um aviso muito claro que não existe jogo fácil no Campeonato Brasileiro, seja dos times que subiram agora, seja dos times que não tem tanto investimento, não existe jogo fácil no Campeonato Brasileiro, ah Tiago, mas o Atlético goleou o Cuiabá, foi um jogo super tranquilo, o Atlético fez o jogo ser tranquilo, eu tenho certeza que o Cuiabá vai dificultar a vida de muita gente fora de casa, então, por antecedência, não dá pra taxar um jogo de fácil, por antecedência, não dá pra gente chegar e falar, ah não, o Atlético vai ter que se impor contra a Juventude, que tá vindo da Série B e tudo mais, não, o Atlético vai ter que entrar contra a Juventude pra jogar bola, se o Atlético entrar com qualquer tipo de soberba nesse jogo, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em Juventude Corinthians, o Juventude sabe que ele precisa pontuar dentro de casa, que quanto mais ele perde o ponto dentro de casa, mais ele se afasta do grande objetivo dele, que é a permanência na primeira divisão, então, os jogos do Juventude no Alfredo Jacone, não são os jogos que dá pra dizer que o Juventude ele leva como mais um jogo de Campeonato Brasileiro, é questão de sobrevivência pro Juventude, então, nessa parte anímica, o Atlético, ele tem que pelo menos se igualar contra a Juventude, o Juventude não pode correr mais que o Atlético, isso falando de um time que vem de alguns jogos da parte anímica muito ruins fora de casa, porque se o Atlético iguala na parte anímica, a parte técnica do Atlético acaba falando mais alto, a parte técnica do Atlético aí sim é bem melhor que do Juventude, mesmo com algumas decisões duvidosas do técnico Kuka, a gente vai pro jogo em Caxias do Sul sabendo que a gente tem que disputar, a gente tem que lutar, que o jogo, boa parte dele vai ser muito baseado nisso, e que naturalmente o Atlético vai ser recompensado se ele lutar, competir e disputar, como foi contra o Internacional, o jogo contra o Internacional acaba sendo um grande exemplo de um Atlético que competiu, lutou até o último segundo contra um time que dá pra dizer que se não é do mesmo nível, até melhor que o Atlético, só que a capacidade competitiva do Atlético, a capacidade de disputa do Atlético, premiou o Atlético no final da partida com 3 pontos, colocando o Atlético numa posição alta da tabela, e aquilo, o Atlético não quer sair dessa posição alta da tabela, então o que é que ele tem que fazer? Primeiro de tudo, competir e competir muito, segundo, baliza zero, eu venho insistindo, eu não acho que o Atlético venha jogando um grande futebol, eu não acho que o Atlético venha jogando um futebol encantador, mas se tem algo que vem fazendo meus olhos brilharem, é a defesa do Atlético, uma defesa que não vai ter Thiago Heleno, mas uma defesa que sabe a responsabilidade dela na construção do resultado, uma defesa que sabe que Gamarra e Kaique Rocha e Bento e Godó e Esquivel naturalmente vão ser protagonistas para o Atlético construir o que ele precisa, que é um resultado positivo, para a gente ir para o jogo da Copa do Brasil e depois receber o Vasco em casa com tranquilidade, porque se a gente ganha do Juventude, o jogo contra o Vasco em casa, a probabilidade de uma vitória é maior, então você também aí já fala de um Atlético que vai começar muito bem um campeonato brasileiro, só que tem esse jogo que eu considero um jogo ponte, um jogo que pode ser uma ponte de uma vitória, passando por uma vitória para mais uma vitória, porque se você tem essa quebra de vitória, derrota, vitória, é até natural você ganhar os jogos em casa e tudo mais, mas você quebra uma sequência que pode ser muito positiva, de dar confiança para a equipe, de dar moral para a equipe, é aquela velha história de vitória atrai vitória, porque quando a gente fala que vitória atrai vitória não é só no sentido de resultado, mas o sentido de como uma equipe entra em campo, de como uma equipe vê o campeonato, de como uma equipe enxerga a competição e é mais ou menos isso que eu acredito que o Atlético precise apostar, quanto mais ele apostar no campeonato brasileiro, quanto mais ele tiver crença ali no campeonato brasileiro, mais a gente tende a ter retorno na competição, então acho que essa questão da segurança defensiva vai ser fundamental, entender como a gente lida sem o Thiago, o Thiago vinha sendo uma das principais peças do Atlético nesse início de ano, vinha sendo uma peça realmente muito importante, o Camarra entra no lugar, um jogador que eu pelo menos confio muito, a gente deve ter Godó Esquivel pelas laterais, e eu quero ver o funcionamento desse meio campo, né cara, vem sendo um meio campo criativo, assim, a gente tem o Fernandinho descansado, que é um alento, o Fernandinho vem sendo uma peça que é muito importante para o Atlético, cara, o Fernandinho é cada vez mais o cérebro do Atlético mediante as escolhas do Cuca, né, se o Cuca botasse Cristian Zappelli para jogar, talvez essa responsabilidade criativa fosse dividida, mas sendo o Fernandinho o cara com mais capacidade criativa nesse meio campo, é natural que ele tenha mais responsabilidade, é natural que ele fique até sobrecarregado, independente disso, a gente precisa que o Fernandinho dessa resposta compita, óbvio, sem bola, mas crie chances, clareie o jogo do Atlético, direcione da melhor maneira o jogo do Atlético, porque, querendo ou não, é esse termômetro, essa bússola, essa referência técnica do time do Atlético, talvez a principal referência. E na frente a gente deve ter mais um jogo como o Pablo titular, né, o Mastriani no último jogo não agradou tanto, a bola não vem chegando para o Mastriani, que é um atacante que precisa que essa bola chegue nele, diferente do Pablo, que vem sendo ao mesmo tempo um camisa 9, mas também ajuda muito na construção em muitos momentos, com esse meio campo esvaziado do Atlético, faz um papel de camisa 10, deve ter a companhia do Coelho por ali, o Coelho que, nesse momento, vem sendo até difícil você definir, né, quem está melhor, Coelho ou Julimar, Coelho ou Julimar, é uma disputa de um nível baixo, assim, mas nesse momento acho que o Coelho vem conseguindo fazer essa função de escape, de válvula de escape, né, de tirar o time da defesa, chegar no ataque, de uma pequena capacidade de acelerar o jogo melhor que o Julimar, de uma capacidade de um contra um ali melhor, vai ter o apoio do Esquivel, que também volta, o Godoy do outro lado também pode ser esse jogador para abusar ali do ataque à profundidade, acho que o Atlético tem suas armas, é o que eu sempre falo para vocês, o time é muito bom, o time do Atlético, mesmo com as escolhas do Cuca que eu não gosto, ele se mantém em um time muito bom, e eu preciso reconhecer, o Cuca vem conseguindo os resultados de uma maneira que eu posso até acreditar que seja o Escrever Certo e Linhas Tortas, mas você está certo se você está pensando que o que o Atlético precisa é a vitória, independente de como, eu acho que se você ganha jogando bem, você tem mais sustentação para manter esses resultados, mas se for para vencer a partir da capacidade competitiva, a partir da luta, a partir da disputa, está tudo certo também, acho que a gente não tem que ficar grilando com isso não, óbvio que eu quero ver o Atlético em campo, jogando um bom futebol e tudo mais, mas acho que esse jogo contra a juventude nem é um jogo para ser jogado muito bonito, eu acho que tem alguns estádios, acho que tem alguns cenários ali, que eles são enfeiados ali naturalmente, acho que o jogo contra a juventude acaba sendo um pouquinho disso, um jogo que naturalmente, como eu falei, é pesado, é chato, é disputado, então o meio campinho mais encorpado vai ser necessário, uma boa partida do Eric vai ser necessária, a defesa protegendo bem o gol do Bento vai ser necessário, dos chutes longe do juventude, Nenê, Giancarlos, enfim, a pisada na área dos volantes tem que tomar muito cuidado, que é uma arma também desse juventude, o jogo aéreo, o juventude, mesmo com o Roger lá, que é um cara que tenta valorizar o jogo de futebol, é um time de soluções muito simples, né, bola na área, chute de longe, esse tipo de coisa, então o Atlético tem que sempre estar muito atento, porque numa jogada despretensiosa, um gol pode sair, lembrando que o Juventude vem de uma goleada sofrida pelo Botafogo, só que jogo fora de casa, o Juventude teve um jogador expulso, mas aquela questão da confiança também, dá para dizer que é um juventude que vem fragilizado, espero que o Atlético saiba aproveitar, os três pontos hoje, volto a dizer, são fundamentais para a construção de uma sequência positiva, valeu pessoal, daqui a pouco tem live do jogo, conto com vocês, tamo junto, é nóis, forte abraço.